O primeiro passo de como vender parcelado no PagBank é você acessar o aplicativo do PagBank. Para isso eu vou arrastar de baixo para cima, vou procurar aqui em ordem alfabética pelo aplicativo do PagBank. Mas se você tiver dificuldade de localizar o aplicativo, se o seu não estiver em ordem alfabética, você pode fazer uma consulta aqui na barra de busca. Pode ser que apareça para você também um símbolo da lupa, você vai consultar pelo nome e vai ser direcionado aqui para a tela onde você vai entrar com o PIN. No meu caso, eu cadastrei impressão digital, então se você quiser habilitar aqui essa facilidade e também essa camada extra de segurança, eu estou deixando um link na descrição desse vídeo com uma playlist completa de como você pode cadastrar impressão digital e também utilizar várias das funcionalidades que estão disponíveis no aplicativo do PagBank, tá certo? Então, fez o login ou simplesmente colocou o dedo aí para poder logar com impressão digital, você vai ser direcionado aqui para a tela inicial do aplicativo, tá? E como você está vendo, olha só, nós temos aqui saldo e também temos vendas a receber, quer dizer, foi feito o cadastramento aqui, a configuração da parte de vendas. Na parte inferior aqui, nós temos início, extrato, vendas, cartões. Então, a gente vai tocar em vendas, vai ser direcionado aqui para essa tela, tá? Onde a gente tem aqui algumas opções, simulador de vendas, link de pagamento, cobranças, venda com PIX, adquirir uma maquininha, por exemplo, são opções que a gente tem, né? E nós temos gerenciar vendas aqui com algumas outras opções, vendas e recebimentos, participação de recebíveis, plano de recebimentos, poupar automático, algumas opções, né? Então, em vender, a gente vai tocar aqui em link de pagamento, tá? E é nessa parte que a gente pode criar aqui um link de pagamento. E aí, como é que é? Você quer parcela, quer permitir o parcelamento? Vamos supor que você queira fazer o parcelamento aí, permitir o parcelamento de até três vezes. O que é que você precisa fazer? Você vai criar um link aqui de pagamento, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar no preço do produto ou do serviço. E para isso, nós vamos tocar em simulador de vendas. Logo em seguida, a gente vai em quanto você quer receber, tá? Vai tocar nessa opção. E aí, vamos pensar num valor de produto aí. Eu tinha pensado já no serviço, tá bom? É o alisamento de cabelo. Então, esse serviço, ele tem um valor aí redondo de R$200, tá? Então, você vai digitar R$200 ou o valor que você quiser. Vai tocar em continuar. E aqui nós temos algumas opções, olha só. Meio de pagamento. O crédito, né? Porque a gente quer parcelar. Tipo de venda. Aí nós vamos colocar venda online, tá? Vai aplicar o filtro. Taxa de parcelamento. Vendedor é quem é responsável pelo parcelamento, tá? Eu já te explico logo em seguida o porquê disso, tá? E você vai tocar em aplicar o filtro, né? Aqui em número de parcelas sem juros. Aí você vai colocar, por exemplo, vamos supor que você queira parcelar em até três parcelas, tá? De forma prática. Então, você vai colocar aqui três parcelas. Vai aplicar o filtro. Presta atenção. Número de parcelas sem juros, tá? Então, aí você vai tocar em simular. Isso aqui também não é tão relevante agora, não, tá? Toca em simular. E olha o que vai aparecer. Vai aparecer para você, ó. Nós temos aqui. Número de parcelas, né? Aqui nós temos o valor de R$210,93, tá? Então, tem R$210,93 para uma parcela. E para três parcelas, nós temos R$224,39, tá? Note que só de juros, para quem vai parcelar de três vezes, o serviço vai sair a... Observe, R$24,39 é só juros, já que R$200 vai entrar para você. Aqui, no caso, de uma vez no cartão de crédito, ele sai R$210,93. Então, qual que é o ponto de partida? Esse serviço, ele não é R$200,00. Ele é R$210,93. Se você for cobrar pelo serviço, tanto no débito, tanto no crédito, você vai cobrar R$210,93. E também no Pix, se a pessoa, de repente, falar para você, ah, eu vou te pagar no Pix, tá? R$210,93. Se ela fala, eu quero um desconto, aí você fala o valor de R$200,00 redondo somente no Pix, tá? Porque tem taxa para você fazer o parcelamento, ok? Então, a gente vai vir aqui, nessa parte aqui, nós configuramos o valor, né? Nós configuramos as bandeiras, como você está vendo, né? A gente tocou aqui em simular, né? Então, você entendeu como é que é para chegar no valor, né? Chegou no valor, o que é que nós precisamos fazer? Link de pagamento, aí nós vamos criar aqui, ó, criar link de pagamento. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, ó, alisamento de... Vou até reduzir essa letra aqui, ó. Alisamento... Vamos colocar cabelo grande, certo? E aí nós vamos colocar assim, ó, que aqui nós vamos dar a possibilidade. Um C, que é uma referência, tá? Toquei em continuar, aí você vai colocar aqui o valor. Qual que é o valor que a gente tinha colocado? O valor padrão é R$200,00, tá? E R$10,93, ok? Esse é o valor padrão, a gente toca em continuar aqui, né? E aí o que vai acontecer? Olha só, já coloquei o valor. Qual que são os meios de pagamento? Eu te aconselho a desmarcar tudo isso aqui e deixar só o cartão de crédito marcado. Isso porque você não vai ter controle se a pessoa fez o pagamento pelo boleto. Você não vai saber, vai demorar três dias pra você ter a confirmação do pagamento. Débito é diferente disso aqui, não dá pra parcelar, né? Pix é melhor você fazer por fora. Simplesmente você passa o seu Pix e a pessoa manda. Porque pra pessoa jurídica você vai ter uma taxa pro Pix, tá? O Pix só não existe taxa pra pessoa física, né? Pra empresa, né? Ele tem taxa, tá bom? Então tocou em salvar. E aqui, olha só, voltando, olha aqui, alterar parcelamento. Limite de parcelas no crédito. Altera a quantidade de parcelas aceitas para esse link de pagamento. Então, esse serviço, aí você pode escolher a quantidade máxima. Se a pessoa quiser pagar de quatro vezes, por exemplo, você vai permitir esse pagamento de até quatro vezes. O detalhe, qual é o detalhe? Que aqui é o pagamento de uma parcela que a gente tá colocando, né? Então, salvar configurações. Foto e descrição. Aí você vai colocar uma descrição aqui, por exemplo, alisamento de cabelo grande, né? Com produtos importados, por exemplo, né? Ou produto importado, tá? E aí você coloca aqui o máximo de informações que você puder, porque essa informação vai aparecer, né? E aqui você vai adicionar uma imagem, né? Então, e pra adicionar a imagem é bem tranquilo. Toca aqui, né? Aí você vai ter a opção de ou tirar a foto ou escolher na galeria. Aí você busca na galeria a imagem que você quiser, tá bom? Toca em continuar. E aí você vai ser direcionado, olha só, aqui pra continuação da configuração. Frete, aqui no caso não vai ter. É um serviço que nós estamos prestando, no exemplo, né? Quantidade por comprador. A gente pode dar a opção da pessoa, ah, vou adquirir pra mim, vou pagar pra mim, vou pagar pra minha filha também, por exemplo, né? E aí você toca aqui em revisar e criar link, tá bom? Tocou, você vai criar, tá vendo? Tem uma imagem, tem aqui o valor de 210, tá? E dá pra pagar em até 4 vezes. Como que funciona? Você tem que alertar a pessoa que se ela tentar pagar de mais vezes, o valor vai aumentar, tá? Pessoal, ah, porque eu quero pagar. Você fala assim, ó, dá pra pagar de até 4 vezes, porque senão fica um valor muito pequenininho, né? E aí você dá o tempo aí, que às vezes é o tempo que vai durar o alisamento, não sei, né? Beleza, aí você vai confirmar aqui os dados e vai criar o link de pagamento. Criou, vou dar só um passinho pra trás e vou tocar de novo em link de pagamento. Você vai ver que eu criei aqui um link, ó, 210,93. Se eu toco aqui, eu posso compartilhar no WhatsApp, Instagram. Posso tocar no menu 3 pontinhos e usar qualquer outro aplicativo que tiver disponível aí pra poder fazer o compartilhamento. Tá vendo? Tem algumas opções. e lá no final eu posso pausar o link, posso excluir o link de pagamento, tá? Então, toco aqui, né? Por exemplo, no WhatsApp. Vou ser direcionado pro WhatsApp. Pronto, fiz o compartilhamento, tá? E aí, como você tá vendo, eu posso tocar no link aqui. E olha só que legal. Em cima vai aparecer o nome da sua empresa, né? Que tá cadastrada aí no PagBank. E você vai ter a opção aqui, ó, uma foto, né? Vai ter a opção aqui de alguma descrição. Aí você escreve melhor, porque tá vendo que aqui o ideal talvez fosse que todas as palavras começassem maiúsculas, né? E aí, no caso, olha só, você tem a opção aqui de tocar aqui em unidades e fazer comprar dois de uma vez, se você quiser, né? E aí, toque em continuar. O que vai acontecer? Ó, toquei em continuar. Ele vai carregar pra próxima página e vai pedir que a pessoa coloque o nome completo, e-mail, cpf. E o celular e toque em continuar, tá? Pra fazer um cadastro básico, até porque quem tá pagando, né? Digitou os dados aí, toca em continuar, né? No caso, a pessoa que tá fazendo isso. Eu só tô te mostrando como que dá pra parcelar, tá? Esses dados são fictícios. Aí aqui pede o endereço de cobrança. A pessoa vai cadastrar aqui direitinho, coloca um complemento. Esse endereço, ele nem serve muita coisa não, tá? É porque o sistema de pagamento pede endereço de cobrança. Você tocou em continuar, né? A pessoa tocou em continuar. Aí é direcionado pra essa parte. Agora que é a parte que eu quero te mostrar, que é a parte onde entra com o cartão. A pessoa vai colocar o número do cartão e vai colocar aqui o nome que aparece no cartão. Isso, na frente do cartão, né? E vai colocar aqui o que aparece atrás, a validade do cartão e o código CVV, né? E aí a pessoa vai colocar o cpf dela aqui e vai definir quantas vezes ela quer realizar esse pagamento, né? Aqui não tá mostrando, mas eu vou te mostrar aqui. E pronto, né? Eu lancei alguns dados fictícios aqui só pra gente conseguir chegar nessa parte. Uma vez, tá R$210,93, que é o valor que a gente colocou. E aparece que é sem acréscimo, tá vendo aqui? A partir de duas vezes, dá até pra parcelar de 12 vezes, tá? Só que o valor aumenta bastante, né? Então você teria R$61,00 só de juros. Aqui no caso R$50,00, R$51,00 acima do que você combinou com a pessoa. A pessoa pode parcelar se ela quiser, mas vai ter uma cobrança de juros. Então é bem útil isso aqui, bem legal. Você consegue mandar esse link pra pessoa, pra pessoa fazer o pagamento pra você. Ela te mostra o pagamento realizado. Aparece também no aplicativo que a pessoa fez o pagamento, porque é na hora, tá certo? E o valor fica disponível pra você receber em até 14 dias, né? Então assim, é um sistema de pagamento bem útil, bem legal se você souber operar. Porque se você não souber, você vai colocar um valor e você vai receber menos do que aquilo que você cadastrou. Tá certo? Então é bem tranquilo de fazer. É só você colocar aí um pouquinho pra cima. Todo mundo paga um pouquinho a mais, exceto quem vai pagar em Pix. Se a pessoa pedir pra ter um desconto, né? E aí esse um pouquinho que todo mundo paga compensa esses juros, né? E esses juros na verdade não vêm pra você. Isso aí vai, o cliente vai pagar, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Eu sou o Tiago, te vejo no próximo vídeo.